Ai, entra logo! Quero ver! É de cair o brioco da bunda, né? É muito bonito, bicho! Bom dia, família! Tudo bem com você? Gui Toledo aqui ao lado da minha xoxuzinha, Jana Makeup. E hoje a gente vai fazer o segundo vídeo do concurso de arquitetos que a gente está promovendo aqui no canal para a nossa Tiny House. A nossa casinha que foi construída pela Casa Cubo, que inclusive está com a produção há mil. Então dá uma conferida nas redes sociais da Casa Cubo que você vai se impressionar. E por falar em se impressionar, o concurso de arquitetos hoje está porrada mesmo. Está muito louco, cara! A nossa casinha já tem um lugar para ir. Dia 18 do mês que vem ela já vai ser transportada para lá. Vamos fazer toda essa cobertura aqui no canal. Mas esse assunto para um outro vídeo. E a gente já vai começar com o projeto destruidor da arquiteta Natália, da Simpla, que é de deixar o queixo caído as soluções que ela trouxe. Vamos começar pela área externa. Eu só quero saber qual que é o endereço desse lugar, porque eu quero me hospedar ele agora. É muito lindo! Três platôs, três plataformas diferentes. No platô de cima ela pensou numa sala de estar, uma sala de convívio aqui para os hóspedes da nossa casinha. E olha que linda a decoração que ela colocou do lado de fora, né? Além do varal de luzes, eu amei esse tijolinho que ela colocou aqui na lateral da casa. Muito lindo, muito lindo. Esse projeto eu estou boba até agora. Ela usou um pouco aqui no quesito construção. Ela esticou o telhado da casa para integrar os três platôs e fazer um jardinzinho aqui embaixo. Ela deixa de ser uma casa móvel, vamos dizer assim. Ela já não é uma casa que você pode amanhã pegar, botar o caminhãozinho e levar ela para qualquer lugar. A escolha do terreno aqui é realmente muito importante. A gente está vendo a real dificuldade de encontrar terrenos planos. E aproveitar a topografia é absolutamente genial. Aqui embaixo, no platô inferior, ela fez um firepeachzinho e essa piscina que provavelmente é uma pedra de Ijal, ela pensou em fazer a piscina transbordando para onde estão as cadeirinhas de descanso. Não tinha me ligado que era isso. É, exatamente. A água transborda e aí você fica com os pezinhos molhados aparecendo a paisagem do lado de frente. Cara, essa casa é tão legal, essa área externa que ela criou é tão bacana, tanta coisa para fazer que de verdade, o terreno, a vista, não sei se é tão importante. A churrasqueira, colada com a parede da casa, ela puxou um pergolado em cima dessa churrasqueira e está sugerindo a gente fazer uma cobertura de acrílico para não perder nada de paisagem. Então ela fez toda essa cozinha do lado de fora da casa. Olha a vista, gente. Uau! Que lindo! Olha a vista que ela imagina. Que tiro que eu falei sobre o lugar. Dá para ver perfeitamente o conceito dos platôs em níveis. A pessoa que está aqui na churrasqueira não está sendo atrapalhada na vista por quem está na piscina. Já na área interna da casa, aqui a gente tem o quarto. Ela aproximou o colchão da cama na entrada do segundo andar. E ela sugeriu a gente colocar um vidro ali para não atrapalhar nenhuma visão porque é do lado de lá da cama. Tem um vidrão também para a gente apreciar a paisagem. Porque lá atrás, olha só nesse projeto. Ela concebeu um móvel para as pessoas poderem guardar as malas, guardar roupinha, como é que seja no fim de semana, alguma coisa. Tinha que ter um lugar de armazenamento. Não tira a visão, aproveita a janelinha que está nessa posição. A cama está virada ao contrário para o janelão que é do outro lado. E aí você tem toda essa área de aproveitamento. Do lado da cama, ela concebeu essas duas estantezinhas, essas duas mesas de sueño que são de abrir e fechar. Então ela fica aberta durante o dia. Você pendura ela na parede para não atrapalhar o acesso e à noite você baixa e coloca ali copo de água, remédio, celular e tal. Ela enxugou a cozinha, colocou um cooktop e uma pia na janela. Colocou as prateleiras em cima para ter um aproveitamento máximo de espaço e pronto, essa é a cozinha. Essa mesinha que ela colocou aqui embaixo é uma mesinha removível para quem estiver no sofá atrás não perder a visão. É muito difícil criticar esse projeto porque ele é muito bonito e muito inteligente. Eu acho que a única coisa que eu tiraria seria essa mesinha removível. Como ela fez um sofazinho com a mesinha já é suficiente, sabe? Não precisaria ter outra mesinha na frente. E esse projeto que tem várias soluções diferentes de tudo que a gente viu até agora manteve o armário debaixo da escada que o Kiko da casa como projetou. E não só isso, fez um cantinho no café. Eu achei muito fofo esse espacinho, esse aproveitamento de espaço assim que é pequenininho mas que ficou perfeito para esse tipo de coisa, né? Adorei e vai ser muito útil. E o banheiro também ficou muito legal. Gostei que ela usou as cores tanto no banheiro quanto na parte da escada. Na cozinha, esse verdinho é muito legal. Gosto muito desse revestimento Metro White. Eu acho que fica muito fofo também. Nossa, ela sabe o nome do revestimento. Eu estou super entendida das arquiteturas. Nessa imagem dá para ver bem o que eu falei. Como já tem ali o sofazinho do lado da pia com a mesinha onde está o computador, eu não vejo necessidade de ter essa mesa quinta, né? E ela consegue ver esse sofá em L também. O que é muito legal porque dá para receber mais uma visita na casa. Como toda a área externa é bem espaçosa, acomoda bem 3 até 4 pessoas. Se for pessoas assim mais aventureiras, que não liga assim. Que gosta de dormir de conchinha. Isso, que gosta de dormir de conchinha. Essa arquiteta que fez esse projeto maravilhoso. Ela tem um canal no YouTube, vou deixar o link na descrição. Você da opção de arquiteto, você já encontrou aqui. É muito bom, muito bom. Mas não vá pensando que esse é o único projeto genial que a gente recebeu. Vamos para as próximas soluções porque... Não, a gente está ferrado. Tem muita coisa muito linda aqui. A gente vai ter que comprar 10 Tiny Houses. Vamos agora para o projeto da Change Arquitetura, assinado pela arquiteta Caroline. Gostei que ela já deu um Land Rover para nós. Gostei, não gostei. Curti. E olha que bonita a escolha de revestimentos que ela colocou para casa. Tudo neutro. Aproveitando inclusive o que já está lá. Que são as placas cementícias. Talvez clareando um pouco a placa cementícia. Passando ali uma tinta respirável nela. Ela também concebeu esse projeto não imaginando um puta cenário. O negócio de falar, nossa, tem que ser aqui. Uma aurora boreal. Caraca, é uma mesa com uma fogueira em cima da mesa? Que moderno! Eu vou aplaudir de pé. Eu vou levantar e vou aplaudir esse projeto. Que pode inclusive ser uma mesa giratória. Que é o nosso sonho ter uma mesa giratória. Ela colocou um furo já para simplificar a nossa vida. E o furo pronto. Ah, já estou aqui relaxando e pá. Ela também fez a cozinha debaixo da janela. E é uma solução para espaço muito legal. E cozinha chique, né? Ela colocou vários espaços para armazenamento em cima. Poderia sinalizar que aqui essas portas são bagageiros, né? Tipo, a pessoa guardar bagagem. Não só coisas de cozinha. Porque uma tiny housezinha dessa não precisa de tanto armário. Mas a gente precisa de espaço de armazenamento. Será? Porque, assim, olhando parece grande. Mas ele chega lá nas proporções da casinha e acaba ficando um armário de tamanho normal para a tiny house. Não, eu sei. Mas, pô... DR, DR. Eu achei muito legal. Mas você falou armazenamento de coisas? Tipo, guardar a mala com roupa na cozinha? Chegou ali, naquele puta lugar do Instagramável. Aí você tem um milhão de roupas para fazer as 25 fotos que você quer postar no seu Instagram da nossa tiny house. Porque você precisa de lugar para guardar essas mãos. Uhum. Obviamente. Então eu gostei muito dessa solução de ter armários na casa. Olha o quarto que coisa fofa. Ela pensou na pintura de todas as paredes do quarto e deixar exposta a madeira USB ali e fazer um varalzinho de luz. Que de noite deve ficar uma graça. Colocou um Diorzinho. Colocou um Diorzinho básico da cama e colocou uma torre Eiffel aqui. Que significa o quê? Nossa próxima viagem. Uma profecia. Sim. E a televisão na parede do vidrão. Essa é polêmica. 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 Para mim a única forma disso acontecer é se você conseguisse fazer uma coisa genial que tem na casa da Kim Kardashian. Que ela... Só isso. Que é um controle remoto. Uhum. Que ela aperta aí a televisão sai do chão. Isso. Mas o chão é o andar de baixo. Isso. Mas você pode fazer isso nesse armário que ela criou aqui. Ah. A TV esconde. Isso. Aí você aperta o botãozinho a TV sobe. E a TV desce. Porque a TV não pode cobrir essa vista maravilhosa. Inclusive se você viu o vídeo anterior do concurso de arquitetos. Um arquiteto pensou genialmente em colocar tipo um cano de bombeiro. E a TV ou está em cima ou você arrasta ela para baixo. A gente não percebeu. É. Muito bom. E esse é o projeto da Caroline's da Change Arquiteturas. Link na descrição. A gente está um pouco apaixonado. Agora a gente vai abrir o projeto da Skizy Arquitetura. Que a ideia deles era construir um lugar alto astral em cima da montanha. Você bate o olho nas tambes e já dá uma vontade de sair correndo pelado por aí. Pelado? Nas montanhas sozinho. Uhuhuhu. Bora. Olha que delícia. Que delícia o garoto. Caraca que lugar diferente de todos que todo mundo está usando. Bem no meio das árvores. Né? No meio da neblina mesmo. Ele pensou muito no cenário do crepúsculo. Do crepúsculo. Esse dá para andar bem logo por aí. Eu amei esse modelo de ofurô. Mas amei num grau que meu Deus do céu eu amei esse ofurô. Uhum. Olha a casa dentro. Ai que fofo. Cats or dogs. Eu estou sentindo um cheiro de carvalho ali dentro. Sinto motos de carvalho. Essa posição da rede parece que a casa está sorrindo. Esse telhado é o que eu queria que a gente colocasse de antemão. Antes de saber que gênios iam fazer para os nossos projetos aqui. Uhum. Esse era justamente o telhado que eu achei que combinava com a nossa casa. Bem bonito também. E vendo esse telhado shingle dentro de uma decoração mais europeizada. Ele está super contextualizado. Olha essa cozinha mano. Que bonito. E olha esse revestimento que ele colocou lá atrás. Que é um revestimento que é uma pintura que imita ferrugem. Sei. E já tem porcelanato assim. Mas também tem pintura assim. Uhum. E eu tenho bastante chá para enfermejado aqui também. Muito legal. E que legal essa geladeira. Eu quero essa geladeira para mim. Muito grande né. Para essa casa. Mas muito legal. Não é funcional. O microondas tão alto em cima da geladeira. É. Que você não ia conseguir alcançar. É verdade. Porcelanato no chão. O que eu gosto. Eu só trocaria talvez por um porcelanato também. Mas uma cor um pouquinho mais indo para a madeira. Tipo o que tem aqui em casa. Só para dar uma sensação mais de quentinho. Porque porcelanato claro tem essa coisa de gelado. De parecer gelado. Mano. Olha esse quarto cara. Não precisa de nada né. Cama japonesa com LED embaixo. Eu só fico pensando na pessoa deitada nessa cama. Olhando por esse vidro das estrelas a noite. Nossa. A lua. Imagina quando a lua estiver bem em cima. Dia 18 do mês que vem. A nossa casinha já vai estar em algum lugar para a gente ver isso. Mas a gente fala sobre isso depois. E esse é o projeto da equipe Esquise. Links na descrição. E você viu aqui soluções que a gente não tinha visto até agora. E agora a gente vai ao último projeto desse vídeo. Porque vai ter que ter mais um volume. A gente vai ter que fazer volume 3. Tem mais. Tem mais projeto ainda. Então a gente vai falar agora do projeto da arquiteta Nicole Elbert Correia. O arroba dela no Instagram é elbert.estudio. O. I. I. So. A. Que. B. B. Caraca mano. A gente acabou de sair de um projeto na Europa. E foi parar num projeto na Tailândia. Já estou relaxando. Já estou meditando aqui ó. Não dava sentir o cheiro de incenso. Na frente dessa casinha ó. Olha essa piscina bicho. Linda. E muito diferente. Nunca tinha visto nada parecido com isso. Nunca tinha visto nada parecido. A cadeirinha ali ó. Acertou já de cara. Puta design lindo de cadeirinha. Eu acho que essa casa, esse projeto tem uma melhoria para ser feita. Que seria aproveitar mais o espaço de fora para coisas, atividades. Tipo churrasco. Uma mesinha para comer fora. Mesinha para comer. Porque sobrecarrega de funcionalidades da casa. O clima que ela deu aqui ó. Que zen. Gostei da cor também que ela colocou por fora. Assim um tom mais escuro né. Normalmente a gente está vendo casinhas com cores mais claras. Assim uma pegada completamente diferente. Eu achei bem bonito também. Tipo eu imagino essa casinha aqui num spa de tiny houses. Legal. Sabe? Se você tivesse 10 casinhas dessa. E aí em algum lugar desse spa uma área incomum. Uhum. Ah entra logo. Quero ver. Ohhhhh. É de cair o brioco da bunda né. É muito bonito o lixo. Meu Deus. É. Meu Deus. Eu não sei dizer o que eu amei mais. É insano né. Que geladeira foda. Olha essa coifa. A coifa. A saída da coifa. A cor. O design. Esse negócio amarelo que sobe para o teto. O LED por dentro. Meu Deus. Que bonito. É muito complicado. Que lindinha essa flusa. Nossa eu já imagino eu fazer uma foto ali na frente. Com aquela geladeira linda. Tomando leite de garrafa de vidro. Muito lindo. Vamos subir. Pau. Mano. Eu vou chorar. Que lindo. Olha do lado da cama que bonitinho os detalhes né. Uhum. Velhinhas e tal. Ela deixou o quarto cru. Revestido só. Esse é o trabalho aqui. Esse é o trabalho de revestir quase que a casa inteira. Com madeira. O céu ali já garante o visual a noite né. E ela colocou, caprichou ali nas velhinhas ali do lado para fazer a decoração né. Agora vamos lá para fora. Porque lá fora tem mais coisa além da piscina. Que a gente ainda não viu. Que aqui embaixo ó. Pau. Que lindo. O fire pit. O fire pit. Ai que vibe. Que vibes né. Eu quero ir para esse lugar. E tá vendo que foda. Tipo. Não importa o que importa. Não tem um cenário incrível em volta. Coluzinhas assim espalhadas pelo gramado. Pode ser até aquelas luzinhas de luz solar né. Os leds de luz solar. Que você só interna. Aqui é um sitiozinho. É um spa. Então esse é o projeto da arquiteta Nicole. Que deixou a Jana desse jeito. Deu meu coração. Totalmente encantada. A gente ainda tem muitos projetos para apresentar. Então a gente vai fazer uma versão 3 desse vídeo. E se você gostou. Já deixa seu like. Deixa seu comentário. E chuta aqui embaixo. Aonde a gente vai levar nossa casinha. Chuta. Eu quero ver se você consegue acertar. A gente se vê no próximo vídeo. Se inscreve. Parte 3 do concurso de arquitetos. Deixa o like. Beijo. Tchau.